Antes mesmo da atriz Gloria Pires pisar no tapete vermelho, muitas pessoas aguardavam ansiosas. E a estrela chegou. Mesmo com frio intenso de 4 graus e muita chuva, a atriz brasileira se sente aquecida na região serrana do Rio Grande do Sul. Essa noite é super especial, porque eu vou poder mostrar o filme aqui no Festival de Gramado, que é um festival importantíssimo, emblemático, resistência do nosso cinema. E eu estou especialmente feliz por ter o Rio Grande do Sul fazendo parte da minha vida artística. Eu fiz o quadrilho aqui e fiz o Tempo e o Vento. Então eu já conheço esse pessoal aqui. O pessoal é quente. Eu estou muito feliz. Com simpatia e alegria, Gloria Pires entrou no Palácio dos Festivais. E logo depois da cerimônia de abertura, a atriz recebeu o Troféu Oscarito, prêmio com o qual o Festival de Gramado celebra os grandes nomes do cinema nacional. E às vésperas do Dia dos Pais, a dedicação foi para ele, Antônio Carlos Pires. Elizabeth Bishop, bem-vindo ao Brasil. O filme que Gloria Pires atua é o longa-metragem Flores Raras, que narra a história de amor entre Elizabeth Bishop e a lota de Macedo Soares. Mas este não é o tema central da história. É um filme sobre a perda. É um filme sobre como o fraco, o desfuncional, um pouco alcoólatra, indeciso, a chamada perdedora vai ficando cada vez mais forte, que ela sabe lidar com as perdas, e como a pessoa decidida, vencedora, que sabe o que quer, que é o personagem da lota, Macedo Soares, interpretado magistralmente pela Gloria Pires, vai ficando cada vez mais fraco, porque ela não sabe lidar com as perdas. Eu acho que esse é o foco principal do filme. Algumas coisas ficam mais fortes. Onde você aprende a falar tão bom inglês? Por ler o filme, amor. Como mais?